Fica de cuto que eu sou puto aqui pra cá Fica de cuto Tendi, Bota a mão no Bacuba A caquece no Cacete o Farmacê Tira a calcinha Sente pra gas Tem bala hoje, nasibus Eita pra carbo A caquece no Cacete o Farmacê Usa⁠ Nos charla de saf porte duque A caquece no Cacete o Farmacê Usa⁠ Nos charla de saf qualidade Fica a pau tem, fica a pau tem, pau tem Mas não se apega, tchau da sua amiga também Fica a pau tem, fica a pau tem, pau tem Mas não se apega, tchau da sua amiga também Você fica de quarto, bota a roupa no sexeiro É de bom pro congelo, vamos gozar direto Ela faz de quatro, ela vai querendo Rebolando toda a prosa, ela tá de quatro, ela tá querendo Rebolando toda a prosa, pena contra a fã gostosa Pena contra a fã gostosa Fica a pau tem, fica a pau tem, fica a pau tem, pau tem, pau tem, pau tem Fica a pau tem, fica a pau tem, fica a pau tem, pau tem, pau tem Fica a pau tem, fica a pau tem, pau tem Mas não se apega, tchau da sua amiga também Você fica de quarto, bota a roupa no sexeiro É de bom pro congelo, vamos gozar direto Ela faz de quatro, ela vai querendo Rebolando toda a prosa, ela tá de quatro, ela tá querendo Rebolando toda a prosa, pena contra a fã gostosa Pena contra a fã gostosa Pena contra a fã gostosa Não liga, DJ louca da barreira, é só fultar, aturou o surto com careca O Lidab não confia em concorrência, pensa que eu lutar na barreira Pensando só a Ritmei que pra ela